Quando você for pra noite de núpcias Não tira que ele pode declinar, viu, João? Porque teve uma amiga minha Aqui acho que não se usa, mas Por exemplo, qual mulher daqui é casada? Ergue a mão pra eu saber Olha, aquela ali foi a primeira, ó Ela tem cara de mafiosa, gostei Você é casada com quem? Com esse daqui Sabe que um tiozinho desse deu em cima de mim da boate uma vez, né? Ele chegou pra mim e falou E aí, Prê? Vamos bater uma virilha? Eu falei, olha, desculpa, mas quem gosta de pau velho é cupim, viu? A senhora é casada há quantos anos com ele? Trinta e dois Trinta e dois Tá contente? Muito O muito dela foi assim, ó Deu pra ver, né? Trinta e dois anos Que legal, né? Que bacana A minha mãe é casada há quarenta e cinco anos Eu cheguei pra ela esse dia e falei Mãe, tá contente com o casamento? Ela fez assim Eu falei, eu faço ideia, né? Não é uma alegria, a união, né? Mas a senhora, por exemplo, quando casou Você, por exemplo, casou virgem? Não Não Safadinho Safadinho Tinha dado pra ele ou dado pra outro? Ah, pra outro Olha, mentira Pode aplaudir, gente Ai, arrasou Amor Ela sambou na tua cara agora Praticamente ela fala O outro comeu aqui, caralho Eu tô transtornada Mas você já tinha transado com outra Quando você casou também, né? Já tinha comido uma coisa feia por aí, né? Antes de achar uma coisa bonita E ficar trinta e dois anos, né? Ela não é? Arrasou Ô, ô, Joana Joana Você vai casar virgem? Não Ah, não? Eu esperava por isso Ainda bem que tem um test drive hoje em dia, né, gente? Imagina você namora um cara há quatro anos Casa com ele e o pau dele é desse tamanho? Eu vou te falar uma coisa Pau fino é pior que pau pequeno Porque pau fino samba dentro da gente Já viram o carnaval do Rio de Janeiro? Samba É incrível Porque teve uma amiga minha, Joana E ela não era virgem Ela não era virgem E ela falou Mãe, eu falei pro meu marido que eu era virgem Ele vai querer ver o selo lá na hora Vê se eu sou virgem A mãe falou Filha Pega uma bombinha Aqui em São João tem essas bombinhas que jogam em festa? Tem, né? A mãe falou Pega uma bombinha dessa que joga no chão Põe lá dentro Na noite de nupces O marido vai, né? Vai fazer aquele barulho Ele vai falar Que isso? Você fala Minha filha É meu cabaço Foi embora Né? Vai funcionar Só que essa minha A minha, Joana Ela era abusada Ela não pegou a bombinha Ela pegou 500 gramas de pólvora Colocou lá dentro Sabe? O marido foi com aquela sede Na noite de nupces Quando ele entrou com tudo Fez aquele barulho assim Ele olhou pra esposa Falou Amor O que que é isso? Ela falou Meu cabaço Foi embora Ele falou Ele volta Não, por quê? Porque levou meu saco Então é difícil, gente É difícil É complicado É complicado Demais a conta, sabe? Mas olha O casamento também tem muita coisa boa Né? A separação, por exemplo É uma coisa muito boa Ela olhou com uma cara de que Assim, ó Eu entrei sem nada Se eu saí Eu saio com tudo Porque mulher é desse Ele trabalha com o quê? Farmácia Farmácia Olha que delícia E você faz o quê? Gasta o dinheiro dele Arrasou Gosta assim Professora No meu país Eu já ia falar Que você tava passando fome Que é muito mal paga Essa profissão Onde eu moro Viu? Demais Não, é um ó coletivo Gente, quer ver? É minha primeira vez em Lisboa É que eu tô filmando E vai pro YouTube Ai, bicho Eu vou matar aqueles viado pobre Da onde eu moro de inveja Pra eu estar em Lisboa Num lugar finito Aliás, eu tô hospedado Aqui num lugar maravilhoso Chama Cova da Moura Muito feliz em estar lá Fui assaltada Só cinco vezes até agora Maravilhoso lugar Sensacional Tudo T-U-D-O Então, ó Nós vamos precisar Maravilhosa Gente, é pra vestir mesmo Né, olha Amor, eu vou te falar Se eu sou magra desse jeito E tem uma buceta Eu era dona de Lisboa Era dona da... Joana, vem cá Você trabalha com o que atualmente? Hotelaria Hotelaria E a perna do seu noivo Não foi você que quebrou Infelizmente não Infelizmente não E vocês estão juntos Há quanto tempo? Três anos Três anos Tá contente com ele? Mais ou menos Mais ou menos Eu nunca vi uma mulher Tão sincera, gente Olha, Joana Eu vou te falar uma coisa Na minha terra Tem tanto viado Mas em tanto viado Que as mulheres Estão assaltando A mão armada O marido Quando passa Passa uma mulher Com o marido A mulher vem com o revólver Perdeu, perdeu, perdeu Passa, passa, passa Pra você ter ideia Tem muito viado Outro moro Eu fui fazer um casamento Esses dias Tava noiva e a noiva Eu entrei brincando Oi, tudo bem? Parei perto do noivo Fiz assim O noivo Ui Falei, mentira Falei pra noivo Falei, fi Essa tábua aqui Tá tomando pé Com o amor E você tá três anos Com ele Trabalha com a telaria Vai passar lua de mel Em Cuba Não vai casar virgem Ele também não Não sabe Ah, tá Significa que ela tem Um pra outro Viu, amor Só pra Pra te avisar Que ela tá chupando Um outro pito Viu Aí eu adorei ela Gente, ele é travesti mesmo Nós vamos Eu vou te ensinar no segundo bloco Tá Nós vamos conversar agora com outro candidato Desculpa O seu nome igual é mesmo? Jorge Jorge, uma voltinha Vamos ver o corpo todo É um cozinho magro, né gente? Cozinho de frango E você é gay? Ah, vá Eu senti o cheiro Você passou a porta E você tem namorado? Tá namorando? Tá dando pra alguém Sem compromisso? Não Tá procurando alguém? Tá Vai continuar um bom tempo Viu E você trabalha com o quê? Em marketing Vai continuar procurando mais ainda Viu, amor? Tá Olha, eu tô com um amigo meu Do Brasil ali, ó Ele também tá solteiro Olha Olha Você tá desesperado? Não Porque ele tá Então, assim Eu posso te apresentar pra ele Tirou 50 euros Tá Ah, o leque Ah, o viado sou eu, né? Tá ótimo Sambou na minha cara Mas é o seguinte Joana Maravilhosa E coisa miúda Tá Atenção Tá Tchau 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 Aê Achei uma bosta Uma bosta Já temos o resultado Já temos o resultado E as gais? Não De jeito nenhum Eu gosto de deixar a mulher ganhar Porque eu quero roubar uma xoxota Você está Eu mandei você sentar Fica aqui Coisa miúda Isso Não, calma Tá uma palhaça, né, gente? Olha só É Eu estou com um ponto eletrônico Aqui falando no meu ouvido Esse ritmo agora É um ritmo muito conhecido no Brasil Conhecido como funk Tá É Isso é uma praga no Brasil É pior que viado Isso espalhou de uma maneira que você não tem ideia Funk universitário Não, o funk universitário não existe porque os funkeiros não conseguiram chegar na faculdade Aliás Antes de eu falar Aliás Dizem que os portugueses são burros Não Depois de uma notícia que eu ouvi Falei de gêna brasileira, gente Não O brasileiro Quis fazer tráfico de drogas Em Portugal Encheu quatro bacalhais com cocaína Até então, tudo bem Ele não seria preso se o pessoal não tivesse desconfiado dele Por que que desconfiaram? Porque ele tava vindo de São Paulo pra Lisboa Por que que o filho da puta veio trazer bacalhau pra cá, gente? Essa porra é barata aqui, meu Aqui mendigo na rua come bacalhau Eu passei outro dia, o cara falou assim Dá um trocado pra eu comer Eu falei Você tá com bacalhau Não aguento mais comer essa bosta, velho Todo dia bacalhau, bacalhau, bacalhau Então, coisa miúda Você é o próximo Pra fazer o funk Solta o braço Que isso traz energia ruim Isso Fica solto Assim, bem solto Isso Renato, é bem, viu É bem Atenção Vamos lá Último ritmo Simão, vai Vai bacalhau 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 Ai, se mal deu A gente já recebeu o resultado aqui Eu não sabia se ele tava dançando Se ele tava tendo uma cólica, gente Então, tipo assim Véio, que vontade de cagar Mano, porque cagar é ótimo Quando você tá com rota Ô, travesti, sua vez Não me decepcione, tá? Balança o cabelo no vento Que você tem cara de modelo Isso, olha Gente, ela tem cara de modelo Eu tô com ódio dela Atenção, tá preparada? Tá? Gente, quando ela começar a fazer Muitos aplausos, gritos Joga a mulher, viu amor? Atenção Vamos lá pro mesmo ritmo Vai Tá bom Vai com essa bola pra lá Olha quem tá gostando, gritos Aí, muito bom Simão, a gente já recebeu o resultado Vamos ver quem vai ter dois aplausos, então Calma, pera Calma, cuida sua vida Aplausos aqui pra ele Simão, você tá me fudendo, velho Nós contamos aqui quatro aplausos Vamos ver a travesti Joana Aplausos aqui 13.895.004 travestis votaram em você Amor, não rolou, tá? Não rolou, quer dar um beijo na tia? Tá bom? Quer mandar beijo pra alguém? Quer agradecer? Pedir desculpa? Beijo pra todos os viados do mundo Arrasou! Faz um bom dia, Elas Maravilhosa! Obrigado, Joana Pode ser um bar Arrasou E pra encerrar o meu número Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham apreciado Espero que vocês levem esse momento pra casa Eu queria agradecer muito o Antônio e o Simão Que está aqui Um aplauso carinhoso, gente, pra eles Foram maravilhosos comigo Obrigada Tem uma rima que eu faço Sobre novelas da Globo Pra encerrar o meu show E eu vou fazer essa em homenagem a Lisboa Que a todos vocês foram tão maravilhosos comigo, tá? Teve uma pessoa que virou pra mim uma vez Falou Pri, eu te achei belíssima Falei, belíssima? Que nem aquela novela que tinha na Globo? É? Falei, não Belíssima acabou Belíssima é passado Eu tenho a altura de Torre de Babel Tenho a cor do pecado Tenho o corpo de malhação Por onde eu passo um sassaricano Meu espetáculo é sempre Vale a pena ver de novo Já fui e voltei Nadando pelo rio Araguaia Até o caminho das Índias Sou considerada a favorita Adoro viver a vida Porque estava inscrito nas estrelas Que eu estaria aqui hoje Que dentro do meu peito Bate um insensato coração Já me chamaram de Lara com Z Já me chamaram de um astro Já me confundiram até com cinquentinha Mas eu tô assim Vivendo a vida Vestindo, é claro Uma fina estampa Pra vocês Eu vou deixar aquele beijo Cês vão sair por ali E vão me ver pela Avenida Brasil Mas esse show aqui em Lisboa Querida, a partir de hoje Virou Esse império Obrigado, obrigado, obrigado Que gostou da fronteira Beijão Oi, boi, obrigado Muito obrigado, Lisboa Muito obrigado,ốm Sim Aplausos 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 Obrigado.